Meu nome é Sabrina, eu trabalho no setor de cadastro e eu quero falar sobre a Declaração Anual do Microempreendedor Individual. O Microempreendedor Individual já tem muitas facilidades, inclusive a simplificação tributária. Essa declaração é a única obrigação tributária que todos os microempreendedores individuais possuem. Mas eu queria lembrar que o prazo para a declaração foi prorrogado até 30 de junho. Mas para que deixar até o final do prazo, né? Fazendo essa declaração, você já facilita a sua vida para o caso de um empréstimo bancário, para o caso de emissão de nota fiscal. É uma declaração de prazo-benefícios, além de ser totalmente gratuita. Para fazer essa declaração, basta acessar o site da Receita Federal ou procurar um contador ou então a sala mineira do empreendedor, que está à disposição no segundo andar da CDL.